Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Brinim e PZS Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeos impratiquitó Respeita esse nome, faz favor, é o Matheus de Dentona Que eu te salvo forte, imagina que cê é vídeos impratiquitó Vou machucar só um pouquinho, agora só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pato, 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 pato Bola no pé roca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeos impratiquitó Bola no pé roca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeos impratiquitó Bola no pé roca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeos impratiquitó Vou machucar só um pouquinho, agora só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pato, 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 pato Bola no pé roca, que eu te salvo forte Vou machucar só um pouquinho, agora só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pato, 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 pato Bola no pé roca, que eu te salvo forte Ou machucar só um pouquinho, agora só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pato, 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 pato Bola no pé roca, que eu te salvo forte Imagina que o céu é o vídeozinho pra tiquetar Jovem pra lá, que é o céu forte Imagina que o céu é o vídeozinho pra tiquetar DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo DJ, DJ Miller, em PZS Joga-me, provoca, que eu te salvo forte Imagina que o céu é o vídeozinho pra tiquetar Joga-me, provoca, que eu te salvo forte Imagina que o céu é o vídeozinho pra tiquetar Vou machucar só um pouquinho, agora só se focarim Só pode lembrar de mim, deus pato, 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 palo gostoso Fala-me, provoca, que eu te salvo forte Imagina que o céu é o vídeozinho pra tiquetar Vou machucar só um pouquinho, a costa se for carinho Só pra tu lembrar de mim, de um pato, pato, pato Só pra tu for no meu sozinho Vou machucar só um pouquinho, a costa se for carinho Só pra tu lembrar de mim, de um pato, pato, pato Só pra tu for no meu sozinho Vou machucar só um pouquinho, a costa se for carinho Só pra tu lembrar de mim, de um pato, pato, pato Respeita esse nome, faz favor, é o Matheus de Dentona Jory Prova, que eu sou forte Imagina que serve de um empate que tá Jory Prova, que eu sou forte Imagina que serve de um empate que tá DJ, DJ, DJ Millie, solta a putaria DJ Millie, solta a putaria Jory Prova, que eu sou forte